O vídeo de hoje é sobre um ícone Um ícone que já passou por todas as eras Que já passou por todos os estilos musicais É quase uma Miley Cyrus brasileira sim Eu arrisco a dizer que superou a Miley Cyrus Eu acho que sim Eu acho que sim Já foi na carreira samba Já foi no momento de sua carreira a chef Já foi música indígena 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 Ela já passou pela carreira gospel também Ela já foi pop também Já foi pop também Num clipe mostrava a bunda Noutro clipe falava do senhor É uma pessoa vivida Eu digo que é uma pessoa vivida Aqui estamos falando de ninguém mais ninguém menos Do que é Mara Maravilha Esse ícone nacional Que eu posso dizer também Que ela é o que? A Anitta da geração dela Faz muito sentido Ai a pizza chegou Quem pediu pizza aí galera? Fala galera beleza? Eu sou o Cleber Damos Esse é mais um Mundo Paralelo E no vídeo de hoje Vocês estão gostando muito daquele quadro Para que tá feio Então viemos mais um dia aqui Uma pessoa que vocês pediram Porque nós aqui da produção Mundo Paralelo Lemos os comentários Estamos atentos de olho em tudo Convimos vocês Somos igual a Avon Que ouve as pessoas consumidoras Do nada uma publi aqui de graça Mas a gente lê os comentários sim Vocês estão pedindo muito Porque a gente vê se quando a gente faz um vídeo A gente fala assim Beleza vamos parar de fazer Mas vocês falam faz 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 Então tamo aqui porque a voz do povo É a voz de Deus A voz de Deus É a voz da Mara Maravilha Então gente olha só Eu tô usando essa blusinha aqui Olha Pra quem não sabe gente Esse é o doguinho Meu gato E esse é o Pichulico E sim Essas blusas são na minha coleção Que linda Onde eu posso adquiri-la? Na NED Universe Eu vou deixar o link aqui No primeiro comentário Vai lá Clica lá Que tem várias blusinhas Nossa eu achei linda Agora a pergunta tem mais de que? Tem mais do que? Tem de comida Tem de fome Tem de só vir pela comida Vem com essa camiseta Vem a pizza junto Vem Você pode dar uma lambidinha Se você quiser Tá bem Você quer dar de uma vez Se você quiser Aqui abaixa Por favor Sabendo que tem um moletom também Tem moletom Tem cropped Tem do bundinha Tem blusa do bundinha 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 Enfim gente Vou deixar o link aqui Nos comentários Então clica lá Pra você conhecer tudo E adquirir umas blusinhas Os uniformes dos gnomos Beleza? Então pra quem não sabe Gente A Mara Maravilha Ela começou com um artista Super pop Pra quem não sabe Inclusive Aquele comercial Que teve a Xuxa Angélica e Eliana Ela foi excluída injustamente Eu venho aqui falar Injustou 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 Porque ainda Nesse post Vocês viram Que ela foi lá Que a Xuxa e Eliana E a Angélica Fizeram o comercial Ela comentou Poxa Esqueceram de mim É que assim Talvez não tenha esquecido Não é É preposital Vamos enxergar Que é o nome dos fãs Da Mara Maravilha Maravilhete Maravilhete Maravilhados Maravilhosos Então antes de começar Esse vídeo Não esquece de deixar O like aí debaixo Se inscrever no canal Não esquece de mandar Para um amigo seu E manda para aquele seu amigo Que é fã Não, manda para quem é fã Da Eliana Então vai flopar Vai ter três views Vamos começar Por exemplo Eu tenho orgulho De ser mulher De ser hétero Sim Eu tenho orgulho De ser hétero Mas isso não quer dizer Que eu estou ofendendo Quem é homo Adorei a publi de graça Adorei a publi Como? Nós te usamos Tá tudo bem Você pode ser homo Já viu aquele vídeo Do pessoal Que fala Você é hétero Na rua Ele fala Deus me livre Não gosta dessas coisas não Você Assim Eu não sei Cara Você é hétero Não Não Gosta do sexo oposto Não Não gosto não Você acha que é possível curar um gay? Eu creio na cura do impossível Você acha que gay é uma doença? Ser gay é uma doença? É Eu acho que ser gay é uma opção É uma escolha Com certeza Não é engraçado que assim Ela julga Gay que é pecado Ser gay Mas ela faz o que? Ela faz um programa de fofoca Não é pecado fofoca? Eu não acho Eu acho que não Eu não chamo de fofoca Eu chamo de repassar informações Exatamente Ela tá levando ao público Conhecimento Conhecimento Gente Conhecimento é a porta pra tudo Exato Mas eu acho que o gay é uma opção Como você falou Que tem que ser respeitada Exatamente É uma opção Cada vez que eu Eu sou sem ela Sabe quando sua amiga vai militar E não dá certo Ela não militar E tipo assim É uma opção que pode dar certo Com um homossexual na porta Olá Ai não pode falar de homossexual Que sai brotando Homossexual hoje em dia É igual o Grêmio Você joga uma agulha e brota Vocês querem pizza? Tem um aqui ó Levanta o broto Quer dar um lembidinho? Não Beleza Não Eu acho que o fato de não respeitar A nossa opinião Isso é preconceito Eu amei esse preconceito É um novo preconceito Opiniãofobia Tem muita coisa errada aí Gente Errada Vai do seu ponto de vista A sua opinião é preconceituosa Você é preconceito com opinião? É amar a maravilha Vindo nos buscar Vamos lá Opção sexual Opção sexual Vamos falar sobre? Vamos Que dia você escolheu? Ah, depende Em março de 2012 Eu não tava fazendo nada Eu comecei a gostar de homem Mas assim Acordei e falei assim Lógico que eu vou gostar de homem Tem dia Tem dia Tem dia Sim Depende Se o tempo tá nublado Por exemplo Eu prefiro chupar A gente troca o Bruno Pra piorar Eu tô aqui pra representar o Bruno Eu acho que verão É um clima mais hétero Eu acho Uma cerveja Uma brejinha E tal Já o inverno É uma coisa mais gay Eu acho Que você fica mais estiloso Agora por exemplo Vamos lá Opção É maravilha Ó Então tem a opção sexual Que a gente já definiu Que tá tudo certo Então tá tudo certo Gente imagina Se alguém pega um pletacinho Desse pedido Coloca no LDR Acabou Bom Depois a gente já deixou bem clave Que a opção sexual tá certa Aí a gente veio pra Eu não consigo falar isso Sem... Ai sim Aí depois ela vem e fala Que é a cura Sabe o que é a cura? Eles colocam você numa cadeira Aí vem um monte de mulher te beijando E é isso Entendi Entendi Ai gente então Olha o cúmulo de coisa errada nesse vídeo Primeiro vamos lá Vamos lá Agora é sério Primeiro fala opção sexual É orientação sexual Você não escolheu nada Você não escolheu ser hétero Melanjona E a gente entende a boa intenção A outra quis ajudar É mas... Entendi Mas de boa intenção E a gente não tá cheia Mas se não eu vou te julgar Que você é legal Eu não te conheço Eu não te conheço Mentira Segunda coisa Falar de cura Gente a gente não cura ninguém Porque a gente não tá doente Exato gente Eu não tô doente Eu tô com uma gripe Ai eu peguei um gay aqui hoje Como que funciona? Como que funciona? É por ar? Pra pegar um gay? Você abaixa a cara Ó Não sei se é por ar Não sei se é contagioso Se é tipo lepra Se é tipo gripe Mas não sei Eu não sei Eu acho que pode ser por toque E aí? O que que teve mais de errado também? A opinião Que é preconceito Ah opinião Preconceito pela opinião É o melhor Eu vi um vídeo recentemente Que é muito mau Que é assim Eu respeito sua opinião Eu só acho ela uma bosta É a minha vida Uma cantora Porque ela é popular E ela forçar Os jornalistas que estão ali É o trabalho dele E aí eu vou dar um beijo Na boca de outra mulher Isso é estranho também Pra quem enxerga aquilo Pra quem tem a sua postura Entendeu? Eu entendi Segundo vídeo A cantora Neném Fará inseminação artificial Após a sua mulher Abortar quatro vezes Não Vocês viram que na primeira parte Ele fala Depois de três vezes Ela abortar Só pra causar uma polêmica Mas aí a criança vai nascer Vai chamar quem de mãe? As duas Oi? As duas Mara Você se complicou Mara Eu sou homossexual assumido Tem uma filha de 25 Que já é mãe Nunca teve problema E sempre soube Que era homossexual Mas eu não tô falando Essa questão Eu tô fazendo Uma pergunta Ela vai chamar a criança Vai chamar a neném De papai, não é isso? Ela gosta, né? Tipo, num dia Ela gosta E ela vê Não, ela vê O cara que fala Que ele é homossexual E ela continua Não, todo mundo vai continuar Todo mundo vai continuar E ela fala assim Tá errado E ela continua Mas sabe que eu fico mais É que depois vai lá E faz algo gospel E fica paga de santinha Que ódio Não, e fala debochada Então é se tivesse alguém falando debochado da religião da Lange É, se for da religião dela Aí ela vem com os dois pés Gente, novamente voltando A gente não tá atacando nenhuma religião, tá? O que eu acho errado é a pessoa ganhar dinheiro Em cima da religião E não praticar ela, de fato, sabe? Deixa eu entender Esse programa foi focalizando É diário Mas não tem a Lívia Andrade E aí eu acho que não tinha chego ainda Porque a Lívia Andrade é sensata, né? Ela virou a principal do programa Lívia Toda pessoa usa a cabeça E a Mara saiu Agora vai fazer o Albu Gospa Pra ver se ganha dinheiro Se a Glória Pérez começasse a novela Já mostrando ela transformada Não teria graça nenhuma Tem que respeitar Mas pra procriar Ainda é homem com mulher E mulher com homem Olha, quero pedir pra você me acompanhar Na minha rede social Vai, vai Vantando o mundo lá Ela é muito... Ela sabe que ela vai dar... Ela sabe Ela sabe que vai dar merda Pra quem não sabe Aconteceu um personagem transo Numa novela Que foi um homem transo E ela vem falar de uma coisa Que não tá em contexto Não, e ela sabe Gente, ela sabe que ela vai falar merda O cara tá lá falando direitinho Falando que foi muito legal Ela fala lá e solta uma bomba E sabe que sai correndo Aí eu não gosto Porque assim, por exemplo A gente já fez um vídeo Sobre outras pessoas Que têm a religião atrelada Voltando, gente O setaco não é religião É a pessoa que tá atrelada a isso Porque a pessoa cresceu A fama dela com isso Tipo, a Ana Paula Boladão, mano Ela nunca... Ela já falou merda Mas assim, atrelada a religião De um lado Tipo assim Apoiando o que a religião dela pensa Mas sabe que a Mara Ela vai totalmente contra Tanto a religião Quanto a sociedade O problema é que assim Fica sozinha numa ilha Ela atendida Agora a Ana Paula Boladão Ela tem a religião dela Ela cantando músicas do outro lado Agora a Mara Maravilha Ela quer ir pra um programa de fofoca Tipo, já sai dúvida É... Não, exato A Ana Paula... Tipo assim, pelo menos o que eu sinto A Ana Paula, ela vive a religião E ela vive pra caramba Isso pode acabar a prejudicando Porque querendo ou não A religião tem uns rolezinhos Mas assim, ela acaba vivendo isso Já a Mara? Não, mano Ela quer ficar no meio O tema dos dois Ela quer usar a religião Porque favorece ela Ela quer usar o mundo Porque dá dinheiro Porque dá dinheiro Ela tá indo Não gosto Não gosto dela O próximo vídeo Ela foi bombardeada, óbvio Depois desse comentário Juro, no dia seguinte Ela apareceu chorando no programa Chorando É... E tem um problema muito grande Porque a mama defende ela E tal E sempre aqui, né? Mara Maravilha nunca foi homofóbica, gente Mara Maravilha, ela... É o ponto? Melhor o choro dela Mara Maravilha, ela crê num mundo Que não é o mesmo seu Levantador de bandeira Ela não é o mesmo seu Você sim é homofobe Que você vem o homofobismo Oi, homofobismo Homofobismo Pô, mama, lá com você Vai lá no meio da militância Tava aqui mó engajado Você, Natho Moura Teve alguém que chorou um dia desses Muito falso, quem que foi? Teve algum youtuber que ficou chorando E o povo ficou zoando que era falso Cara, eu não sei o que chorar Ai, o choro da Mara Maravilha Tá pior que o do Carlinhos Maia Mara Maravilha não é homofóbica, não Mara Maravilha é uma mulher digna Uma cantora talentosa Pô, mama Eu sei que é sua amiga Mas não precisava, né? É, é... Não, mano, quando o amigo faz merda Tem que fazer igual o Petagio O Petagio já fez isso Que tipo, alguém vai lá, solta uma merda Ela vai lá, só comenta Fala assim, ah, me chama no WhatsApp Pra gente conversar É uma pessoa que nos respeita E a gente Respeita a Mara Porque ela merece Merece o quê? Fica falando dos outros? Injustou Na minha cabeça, assim A gente não deve criticar os outros Aleatoriamente E eu também sempre falo isso Tipo, essa cultura do cancelamento Eu não acredito muito Porque eu acho que vale muito A gente conversar e explicar Mas assim, explica uma vez Explica duas Quando você explicou a três E a pessoa não quer entender Aí, filha, entrega pra Deus e vai, sabe? E a Mara já tá na 52ª Então assim, já entreguei Homofóbismo Só vou usar isso agora O homofobismo Sabe o que é o homofobismo? É o abismo que a gente joga um monte de homo Próximo Você considera a homossexualidade uma aberração? Eu não considero a homossexualidade uma aberração Eu considero a atitude Eu considero essa maquiagem dela Que você viu Parece que levou um soco Parece que levou um soco na moral É sensuais em público Essa intimidade sendo exposta em público É exatamente isso que eu acho Alguém já foi aqui no rolê? Não, isso que é o pior, sabe? Porque é o que a gente mais escuta falar, né? Mas assim, a gente passa no metrô Se tiver um casal adolescente beijando O máximo que vai fazer vai ser tipo Ai, olha aquele adolescente lá Vai passar Ou aquilo nem vai te chamar atenção Pra você olhar Talvez tenha alguém te beijando no seu lado Mas aquilo não é tão Não te chama tanta atenção Pra você se importar com aquilo Então passa e você nem lembra Mas quando é um casal LGBTQIA+, Aí, meu filho, você lembra Daqui um ano Daqui um ano Fala Nossa Em 2012 Eu lembro Imagina duas mulheres Dois homens em público A gente que não concorda Com muitos comportamentos A gente tá sendo vítima de preconceito Tadinha Tadinha de verdade, gente Alguém podia dar um abraço nela Esse preconceito é o pior de todos Pra mim, sim Pra mim o preconceito contra homofóbicos é o pior Qual seria o nome disso? Seria homofóbicofobias Homofóbicofobia Comenta aqui debaixo Eu sou homofofofofofobia Se você tiver preconceito Como homossexuais Homofobia homofóbicos Não, é homofofofofofobia Quando é preconceito contra homofóbicos E quando você é preconceituoso Com homossexuais Você comenta Eu sou homossexuabismo Não é homossexuabismo É homobismo Homofobismo Homofobismo Se você tiver preconceito Como outro É isso Deixa eu ver Ninguém tem preconceito Vamos para o último E antes do último Se você está gostando Vocês estão pedindo muito Para fazer mais esse quadro Comente outras pessoas Que vocês querem aqui debaixo Não esquece de deixar um like E compartilha com seus amigos Ou lá no Twitter Nos stories Algum lugar que você ache Que mais pessoas possam ver também Belezinha? E olha só Se você ainda quiser as brusinhas Não esquece que o link está aqui Está lá nos comentários De toda a minha coleção Então vai lá para você conferir tudo Beleza? Último vídeo Eu jamais casaria Com uma mulher Que fosse submissa Não, mas não é uma submissão De escravidão Parabéns pelo mínimo Vamos falar da Helena Grande Que está diferente? A Helena Grande está diferente É uma submissão Que o homem tem uma obrigação De nos proteger Nossa Os policiais são diferentes Você acha que a mulher não deve trabalhar? Acho que a mulher deve trabalhar A mulher pode A submissão não castra A liberdade da mulher Não, a liberdade tem que ser submissa De linha de raciocínio que ela está levando Mas às vezes a gente tem que se calar Tem que saber ceder Também não é só uma obrigação Que tem um do lado nosso das mulheres Tem uma obrigação também do lado deles Eles precisam tratar a gente Como Cristo tratou a igreja A Patrícia Brava Neu está diferente A Patrícia Brava Neu está diferente É o maior feat Gente, vamos Você já imaginou A Patrícia Brava Neu Junto com a Helena Grande Se eu não estivesse feliz Eu não estaria com ele Eu não sinto Não vivo algo Fico postando só de selfie Ai, porque eu estou feliz Estou na rede social Feliz No dia que eu não estiver mais feliz Eu falo para ele Desculpa Eu separo de novo Eu quero Caramba Nenhum sentido Mas o que eu acho mais engraçado É que ela pega a bríblia Para a parte que ela quer Mas na parte de separar Que não pode separar Se separar você tem que ficar solteira O resto da vida Ela não pega Na parte de não falar sobre o próximo Ai, os viados acabando com o mundo Na parte de amar o próximo Ai, tadinha de mim Eu não sou homofóbica Meu, me respeita Eu não sou homofóbica Ela está certa, gente Que isso É homofofobia Desculpa É preconceito Você ter uma opinião Verdade Eu quero conversar com vocês Eu quero pedir muito desculpa A todos homofóbicos Que eu já ofendi Que eu peço perdão A homofofofobias Eu que eu O homofofof Homofofobista Não, homofofofobia Homofilia Homoflagia Homoconceito Que é uma mistura de É um chip de homofóbico Com preconceito Ou precofóbico Se você gostou desse vídeo Não se inscreve e se inscreve É isso que é meu canal Não quer se inscrever no canal Não quer deixar o like Debaixo Beijão Mara maravilha Vai estudar um pouquinho Fui Melhor Non quer se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí Obrigado.